A ciência nos liberta de noções românticas sobre perda de peso, como comer de 3 em 3 horas para emagrecer, que coisa ridícula, comer de 3 em 3 horas, aumento do metabolismo, que coisa bizarra, cada mentira que a gente inventou o pessoal, aí vocês não sabem, as mentiras vão longe, praticamente 90% ou mais do que você escuta lá é falso. Você escuta não, porque eu sei que você não assiste, mas se escutar você fique ciente disso, então não é que comer uma refeição é melhor que 3, mas 6 refeições é muito pior que 3, 2, 3 refeições geralmente é o melhor para as pessoas e mantém a saúde a longo prazo com relação a 6. Então vale notar também que a cada 15 dias eu recomendo o jejum de 24 horas, depende do seu perfil, se você está precisando muito emagrecer e não está conseguindo apenas com o jejum de 16, faça o jejum de 24 horas duas vezes na semana ou pelo menos uma vez na semana, beleza? Agora, se você já está bem no peso, só quer fazer o jejum para a saúde, o jejum de 24 horas uma vez por semana, a cada 15 dias já está bom, a cada 15 dias é o que eu faço, 24 horas a cada 15 dias, mais o jejum de 15 horas diária. E assim que vai, tem que ajustar de acordo com o perfil metabólico, porque a genética é diferente, porque a epigenética também é diferente. Então temos aí diferenças, como funciona o metabolismo de cada pessoa, não é só fazer um cálculo de fórmula com base no peso e no fator atividade física, como aí muitos nutricionistas fazem, acham que é o suficiente, não vai. Tem que ser mais esperto, tem que se ajustar à realidade, à realidade da pessoa. Por exemplo, tem outro protocolo, QuiroFest, Dr. Mercola, é incrível esse protocolo. O protocolo consiste em fazer um jejum de 24 horas basicamente, ele é um pouco mais minucioso que isso, tem mais detalhes aí, mas é basicamente jejum de 24 horas, duas a três vezes na semana. E o mesmo é o protocolo do canadense, Dr. Canadense Jason Fung, muito famoso, protocolo para diabéticos de duas vezes na semana de junho de 24 horas. E é claro, no resto, fazendo 16 a 18. Então volta a questão, se você tem distúrbios metabólicos e é pré-diabético, talvez isso funcione melhor. Mas se você não tem problemas de metabolismo lento, nem nada disso, daí uma vez por semana, cada 15 dias, vai funcionar. Agora vamos ao terceiro estudo e último estudo. Então outro protocolo muito eficiente estudado é o jejum de dias alternados, que é basicamente esse do Jason Fung aí do Mercola. Esses protocolos consistem em consumir alimentos à vontade nos dias que não tem jejum. Então é bem tranquilo nesses dias, mas nos outros é 24 horas, é punk. Então os estudos com 38 sujeitos foram randomizados eles a uma dieta alta em gordura e uma dieta baixa em gordura. E dentro desse contexto dietético, passaram três dias na semana fazendo jejum. Três dias e meio, não é porque o dia sim, o dia não. Durante oito semanas. Então jejum de dias alternados durante oito semanas. O que aconteceu? Pessoas morreram de fome, passaram mal, nada disso. É claro, eles tiveram sucesso. 80% seguiu tranquilamente, 20% seguiu um pouco reclamando. Mas tudo bem, não é todo mundo que vai se adaptar, mas é importante que a maioria sim se adaptou. Uma prática um tanto restrita de jejum. E eles tornaram uma máquina de queimar gordura. Literalmente, toda gordura corporal estava sendo utilizada como fonte de energia porque estavam queimando cetose e gordura. Que é o que a dieta low carb faz, que a cetogênica faz. Por isso se chama cetogênica, cetose. Aumenta a cetose, que é a queima de gordura dietética e corporal como energia. E mais além, vamos aos detalhes, conclusão do estudo. Mas antes disso, é bem similar, porque tem o warrior, tem os 24 horas e tem esses dias alternados. Todos são eficientes, todos produzem resultados fantásticos. E eles ficaram sem exercício, sem exercício. Olha que surpreendente. E tiveram um resultado excepcional. Uma perda de 4,8% do peso. 4,8% nesses que consumiram mais gordura, porque eles ainda dividiram. Um grupo que consumiu gordura e o corpo consumiu baixa gordura. E o jejum é tão potente, que até o grupo que consumiu menos gordura e mais carboidrato, teve resultados fantásticos. Porque ele não conseguiu compensar o carboidrato que ele deixou de comer no jejum de 4 horas. Então, por ser tão restrito assim, restringiu o carboidrato. Então, acabou restringindo o carboidrato. Embora uma fosse mais alta que a outra, o resultado foi muito parecido. Então, foi 4,8% para que eles comeram dieta alta em gordura e baixa de carboidrato. E 4,2% para que eles comeram menos gordura, que seria um consumo baixo ou moderado de carboidrato. Foram forçados pelo jejum. Então, a diferença é significativa e notável, porém não tão significante assim. Porque 4,5, 5 quilos, é fantástico. É fantástico. Então, a conclusão disso tudo é essa. Esses resultados sugerem que uma dieta de jejum em dias alternados e rica em gordura é tão eficaz como uma dieta de jejum em dias alternados e pobre em gordura. em ajudar obesos a perder peso e melhorar os fatores de risco de doenças coronárias. Então, lembrando, pessoal, comece com jejum religioso diário, 16 horas. Depois, suba para uma prática mais avançada. Daí o sucesso é garantido. Abraços. Obrigado. 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 Obrigado.